M-O-N-S-T-E-R Monsters, Monsters, yes we are! Hey, Franky's got me falling apart Uh, Dragulora's stealing my heart Cloudy and Wolf, you make me hallowed the moon The man of your finest fish in this lagoon I clear the Nile, you so beguiled Even though you act so vile Oh, and Deuce has stone cold style These are my boobs, my skeleton crew A little strange, but so are you Don't you wanna be a monster too? Elizabeth, você vai amar a Monster High! Ai, eu tô curiosa pra ver como é viver disfarçada Como uma aluna normal Até o final da semana, você vai estar totalmente preparada Para o seu próximo filme Simplesmente Gabby, uma estudante normal Assim como todas as outras Ninguém pode descobrir que está estudando Com uma famosa atriz de Houndlywood Eu tô adorando Monster High Legal, e não se preocupe Seu segredo tá seguro comigo Olha, o Claude, eu tenho que ir E aí, linda Beleza, qual é o grande segredo? Conta pra mim, vai A nova aluna é Elizabeth A outra super mega atriz famosa de Houndlywood Ai, como é bom poder contar isso a alguém Mas você não pode contar isso pra ninguém Pode deixar comigo No clima de uma escola normal Desculpa, galera É que eu nunca joguei basquete com uma grande atriz de Houndlywood Assistindo antes Uma estrela de Houndlywood tá aqui? Elizabeth é uma estrela do cinema É ela, ela é uma estrela do cinema É ela, ela é uma estrela do cinema É ela, ela está na escola Olha só, é ela Olha, é ela mesma, Elizabeth Alguém mais está com a sensação de que alguém deu com a língua nas presas? Você não disse nada Disse... Claude mal, Claude mal Agora todo mundo já tá sabendo que Elizabeth está em Monster High Temos que tirar ela daqui antes que ela seja cercada por fãs Elizabeth, prometo que vou consertar isso É, pode deixar que ela vai consertar isso Agora vamos ver se a Viperine é realmente uma das melhores no que faz Ai, tomara que ninguém me reconheça Ah, não Realmente você é a melhor Esse é pra você Ah, certo Pessoal, um de cada vez Isso é... Não toca na minha peruca Quer dizer sim, sim Não toca na minha peruca